Você é um homem de esquerda? Olha, imbecil, escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga! O povo... Como feras famintas, eles querem sempre mais. Até mesmo seu próprio sangue. Eles querem o poder. O povo no poder? Isso nunca. Entende? Não. Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Olha, imbecil, escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Vamos, diga! Ouro. Ouro. Amém.